E aí galera, beleza? Primeiramente forte abraço especial para todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil Hoje eu tô aqui com o Brunão, e aí Brunão? E aí, Beca? O Brunão é quem representa também o Jiu-Jitsu aqui, o Francisco Sá, né? E hoje eu tava dando uma rola aí na rua, passei lá no Correio e acabei de achar aí, né, mais uma encomenda pra gente aqui A hora que chegar lá em casa a gente vai tá abrindo, beleza? Então continua acompanhando esse vídeo E hoje eu vim aqui fazer um vídeo com o pessoal, mas infelizmente o pessoal foi almoçado e ele tá tomando conta aqui E a Nubia, a Nubia tá dando banho, é, tá dando banho no dog lá no fundo E outra coisa, galera, a galera que apoia o esporte, né, o Jiu-Jitsu aí no Brasil, também fora do Brasil Que quiser patrocinar aqui a academia, né, que é da GB aqui em Francisco Sá É só entrar em contato com o Bruno, no Facebook dele, aí tá aqui na descrição desse vídeo A galera tá precisando de um kimono, tá? Isso Tá precisando de um kimono aí pra poder tá aí lutando pra poder trazer uma medalha, né, mais uma medalha além de várias Graças a Deus, a galera tá indo muito bem, né? Bruno, a Nubia já ganhou, né, Bruno? Ganhei, vamos fazer um vídeo depois, mostrar minhas medalhas Olha só que bacana, então eu quero ir lá pra poder mostrar o treino Bacana, vamos marcar aí pra nós, um dia pra nós marcar Pois é, e se Deus quiser ir mais pra frente um pouco pra tá voltando lá também, devagarzinho Você tem que ir, ué, se você participou já É, vou voltar devagarzinho lá, ver esses caras amassar um bocado lá, mas tudo bem Em breve a gente vai tá indo lá na academia trazendo umas imagens top de linha aí, o pessoal já fazendo o treino E quem sabe também, qualquer coisa, eu vou de muitos lados lá, trazer uma cobertura bacana Bacana, o campeonato, né, dia 17 O campeonato, a galera de Francisco tá marcando aquela presença, o pessoal de fora também Vai ter bastante gente É show, né, cara? É show Então é isso aí galera, todos vocês estão convidados E já já a gente vai tá lá em casa abrindo essa correspondência pra gente ver o que chegou pra gente Brunão, valeu, muito obrigado mesmo pela participação e tamo junto aí Tamo junto Pois é galera, acabei de chegar agora, né, tô com a correspondência aqui em mãos Já curioso pra saber o que tem aqui dentro Quem mandou foi a Meire, né, acho que é isso mesmo, Meire, né, lá do Rio de Janeiro Forte abraço Meire, muito obrigado mesmo por ter mandado essa correspondência Vamos ver o que tem aqui dentro E quem quiser mandar qualquer coisa, gente, qualquer coisa, até mesmo uma carta, qualquer coisa Aqui pro canal Bora Brasil, você tá mandando, né, na caixa postal que tá na descrição desse vídeo Ok? Mas antes de tá abrindo essa caixa pra gente saber o que tem aqui dentro Quero falar com você sobre uma coisa muito importante, né A Natália, Natália Menezes, entrou em contato comigo pelo Instagram Falando sobre um vídeo que o Danilo, né, do Mundo Cão postou Que sobre, é, uma ajuda do cachorro aí do Murilo, né, Murilo? É isso mesmo, Murilo Murilo aí tem um dog que chama Logan Infelizmente ele tá com um problema de esplasia E o problema dele é tão sério que vai precisar fazer uma cirurgia E dependendo, né, pelo visto aí vai ter que colocar até pinos Então, gente, a cirurgia não vai ficar muito barata Então ele tá, é, movimentando aí uma vaquinha Pra poder tá ajudando o Murilo aí a fazer a cirurgia do Logan Ok? Gostaria muito de contar também com a ajuda de todos vocês que acompanham o canal Bora Brasil Quem puder ajudar, gente, ajude Sei que dinheiro não tá fácil, sei que negócio não tá bonito Mas que se cada um ajudar um pouquinho, a gente vai ver o final dessa história Um final bem bacana, um final bem bonito Se Deus quiser, e o Logan voltando a andar Eu estou falando isso porque eu já passei por coisa parecida aqui no canal Com a Pandora, ela ficou sem andar Ela ficou na cadeirinha de roda Fiquei mais ou menos uns três meses, assim, trabalhando em cima pra ela voltar a andar Não ficou muito barato A galera também ajudou bastante com a vaquinha Graças a Deus, agradeço muito todos vocês Ok? E agora chegou a vez do Logan Ok? Galera, vamos lá ajudar o Logan Ajuda o quanto der pra ajudar Ok? Vou ficar muito satisfeito Vou ficar muito grato a cada um de vocês E que Deus abençoe a vida, né? E, pra ter certeza, ele vai te retribuir em dobro Por tudo aquilo que vocês estão ajudando Ok? Então, quem quiser ajudar É só tá clicando na descrição desse vídeo Tem aí a vaquinha É só tá participando Quem ainda não viu o vídeo do Danilo É só tá clicando aí na descrição Assistindo o vídeo completo Então é isso aí Vamos lá abrir, né? Opa! Vamos ver o que é que tem aqui dentro Ó, 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 ó Não, antes de eu abrir aqui Comenta aí embaixo O que vocês acham que tem aqui embaixo Ok? Pausa o vídeo e comenta aí embaixo Vamos ver quem vai acertar Beleza? Pode ser qualquer coisa, né? Infelizmente Pode ser qualquer coisa Vai, comenta e vamos ver quem vai acertar Ó, uma dica É fofinho É para cães Comenta aí embaixo Vamos ver quem vai acertar Comentou? Se não comentou, comenta Beleza, então Bora Olha só Olha só Olha que bacana Muito doido, né, gente? Esse aqui é um mordedor Alien Flex Muito obrigado Ok? Valeu mesmo Nossa, cachorro Porque até com dó de 10 aqui Olha só que chique Rapaz, essa que o cachorro vai adorar Minha mochilinha mesmo Vai cair de boca no estranho Que é meu, de mim Vou colocar aqui do lado Né? E ainda tem mais coisa aqui dentro Olha só, gente Mais outro brinquedo aí Para os cachorros Olha só que bacana Ó O que chegou aqui para a gente Aqui, ó Quem mandou aqui para a Meire Né? Forte abraço, Meire Brigadão mesmo, Meire De coração Olha só que chegou aqui para a gente Para os cães Né? E tem mais um negócio aqui dentro Deixa eu ver aqui o que é Que tem aqui dentro Vou colocar aqui para vocês verem Né? Vou colocar aqui atrás Aqui, ó Opa O pneuzinho Olha só como que esse pneuzinho é da hora Show de bola, né? Vou estar colocando para a Miúcha brincar Ó Ó Cartinha Vamos ver aqui Meire, Rio de Janeiro Francisco Estou muito feliz De estar lhe enviando Uns presentes para seus cães Você vê Para quem dá Gosto muito de seu canal Um abraço Meire Jaloto Meire Muito obrigado, Meire Valeu, Meire De coração Pode ter certeza Que esses brinquedinhos aqui Os cães vão adorar Inclusive Vou estar fechando Esse vídeo Colocando eles Para brincar Beleza? Estou com dó De deixar o cachorro Morder o bonequinho Falar que isso é a verdade Estou com muita dó mesmo Moço Vou colocar o bichinho Para morder o bichinho Para misturar rapidinho Será que isso é realmente Para morder, gente? Eu acho que é um mordedor Né? Eu nunca Eu nunca comprei um desse Aqui Na onde eu moro Eu nunca vi um desse Certo? Já vi esse pneuzinho aqui Né? Né? Esse brinquedinho aqui Também para mim é novidade Certo? E esse bichinho É tão bonitinho Como é que eu vou colocar? Olha a cara do bichinho O bichinho já está até com medo Já Se Miúcha ver ele Barraia uma cordinha E ele está enrolado Eu vou conferir aqui Se é um mordedor mesmo Deixa eu ver aqui Brinquedo para cachorro Alien Flex Não recomendamos esse brinquedo Para cachorros Com mordida forte E com tendência A destruir objetos Nenhum brinquedo É indestrutível Então beleza Então pode ter certeza Que a Miúcha Não tem mordida O suficiente Para rasgar Porque eu também Não vou deixar isso aqui Com ela, lógico Vou colocar para brincar um pouquinho Eu estou até com dó De deixar ela morder esse bichinho Eu mesmo estava com vontade Depois quando eu tiver Meu localzinho bonitinho Para estar montando A gente fazer nossos vídeos Por causa que eu quero Montar um local Bonitinho para a gente Estar arrumando Os presentinhos que chegam Eu quero colocar atrás Assim, beleza? Então a galera aí Que quiser já Colaborar para o nosso futuro Estúdio Um negócio bacaninha Já pode mandar aí Os mordedores Os bonequinhos Os ursinhos Pode estar mandando para a gente Que a gente vai estar Arrumando o atras Ok? Alguns aí Falar que isso é verdade Que eu estou com dó Até de usar Inclusive esse Esse daqui Eu tenho dó não É um pneuzinho mesmo Né? Esse outro também Aqui para mim é novidade Certo? Mas esse aqui Gente Estão vendo que é bonitinho? Meio Valeu mesmo Muito obrigado de coração Valeu mesmo Que Deus te abençoe Beleza? Gostei mesmo Gostei mesmo Do presente E eu vou estar lá agora Levando para a Miuxa Brincar com ele E vamos ver a reação dela E galera Não se esqueçam De ajudar o Logan Beleza? A vaquinha está aqui Na descrição desse vídeo É só estar lá Clicando e participando Ok? Ajude Conquanto você puder Beleza? Meio Valeu Meio Muito obrigado Meio de coração Abração para você Toda sua família Abração para toda a galera Do Rio de Janeiro E você quiser mandar qualquer coisa Qualquer bichinho Qualquer mordedor Qualquer Uma cartinha Qualquer coisa Que você quiser mandar Para a gente É só mandar na caixa postal Do canal Bora Brasil Que está aqui na descrição Desse vídeo E agora eu vou estar lá Usando Esse mordedor bacaninha Que eu estou com muita dó De deixar o cachorro morder Com cheirinho Cheirinho gostoso também E eu vou estar lá Brincando com os cães Galera Forte abraço a todos vocês Seguem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pois é galera Brinquei com o bichinho aí Não teve nem um rasgãozinho Nem nada Bem resistente mesmo E aos pouquinhos Eu vou brincando Com o Miuncha Usando ele Como vocês viram aí Ela gostou bastante Meire Valeu, obrigadão mesmo Que Deus abençoe E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau